Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje estamos com um vídeo muito especial, que é uma BMW X6, olha que bacana, da escala 1x24, e galera, se você é novo, se tem uma galerinha nova aí, faça um tour no canal, visite as nossas playlists, fique de olho na comunidade e histórias aí no Youtube, que a gente dá recados, avisos, muitos vídeos bacanas, tem lá na playlist, tem até vídeo de jogo de Fórmula 1, olha que legal, quem lembra aí do senhor Raimundo, narrador? É galera, tem vídeos bacanas aí, tem vídeos de encontro de carros, né, meu, vídeos antigos da época do sambódromo, desfiles de carros antigos, meu, sensacional esse vídeo, inclusive tem até poucas visualizações, o pessoal nem sabe que existe esse vídeo aí, Tem vídeo de ferrorama, helicóptero de controle remoto, galera, façam tour aí no canal, vocês que são novatos, que vocês não vão se arrepender, tem muito, muito vídeo bacana aí, vários vídeos, test drive Ferrari, Porsche, tem muita coisa bacana, galera É isso aí, agradeço a todos vocês, obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos e os comentários, que são muito importantes, galera, o canal tem, é, tá tendo, né, engajamento, tá vindo pessoas novas, falar nisso, Sejam todos bem-vindos vocês, novatos do canal, né, espero que vocês estão, estejam curtindo nossos vídeos, né, quando eu falo nosso é porque é a comunidade, né, todo mundo que assiste, inclusive até eu assisto os meus vídeos, então, é, por isso que eu falo, né, nosso, né, seja bem-vindo à nossa comunidade. É isso aí, galera, acho que eu não tô esquecendo mais de nada, deixa eu pensar, ah, o quadro coleções, se você não conhece, é só gravar pra mim com o celular deitado e me mandar pelos meios de comunicação, né, que seria o Instagram ou o Facebook, manda pela mensagem ali, que nós vamos estar divulgando o seu vídeo aí no canal, mostrando sua coleção ou de alguma miniatura que você goste, ou que você lembra, que tem uma história pra contar, participe, é um, é algo, é uma oportunidade de nós estarmos conhecendo, né, a sua coleção e vice-versa, e eu estar te conhecendo, é algo legal pra caramba esse quadro, né, quadro coleções. Mande pra nós o vídeo aí, que nós vamos estar mostrando aqui no canal, olha que bacana, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus e curtam esse vídeo que tá muito top. Fui! 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 Rapaziada, essa é a famosa X6, que miniatura bonita, né, da escala 1x24, olha, muito bonita. Bora lá ver todos os detalhes com vocês! Rapaziada, essa miniatura, ela só abre as duas portas e o capô, tá? Mas eu gosto bastante dela, é muito bem detalhado, olha que legal, escrito X6, o símbolo da BMW, ó, aqui ó, tipo o blacklight, a famosa anteninha tubarão, vidrinho espelhado, gente, é muito bonita, né, olha isso. Esse estilo caído, assim, cupê, né, olha a verdade, galera, olha isso, olha essa roda, ó, tem até o pininho aqui, olha que legal, disco de freio, olha lá, ó, a pastilha ali, ó, tá vendo a pastilha? Olha que barato, galera, né, ó, vou encher o pneu, tem até o pininho, viu, muito bem feito, aqui a tinta tá começando, ó, ter purosidade, né, estourar, nem tudo é perfeito, né, galera. Olha lá, ó, tá escrito ali, Xdrive 50i, acho que é isso. Show, hein? Ela mexe as rodas, tá, ó, olha lá, ó, é pra esquerda, direita, olha essa frente, galera, que bonita, farol de milha, tá ficando extinto já os farol de milha, né, mas eu acho tão bacana um carro farol de milha, galera. Quem é da minha época sabe do que eu tô falando, né, um olho de gato aqui aceso, né, um farolzinho de milha, é um charme, né, era os boys da época. Tão ficando velho, galera, tão ficando velho. Muito bonita, né? Aqui, ó, imita o esguicho, né, o sensor que vem pro farol. Grade toda cromada, limpador de para-brisa. Olha que legal aqui, ó, né, do sensor de chuva. Cara, por ser um por 24 é muito bem trabalhado, hein? Vamos ver o motor? Deixa eu acender a luz de LED aqui, ó. Motorzão, deve ser um V6 ou um V8. Muito legal, né, pessoal. Muito bem feita. Ó, tem até um... Olha, eu nunca tinha olhado isso daqui, galera. Olha que legal. O logotipo aqui da BMW. Muito bacana, hein? Deixa eu tirar esse zoom, né? Ó, o escapamento. Vindo para as duas saídas, né? Muito legal, o Wally, né? O Wally, um fala Wally, os outros do Wally. É muito top, galera. Medi em China, BMW X6. Olha o pneu, que legal. As ranhuras, né? Meu, muito bem feita. É por isso que eu falo, né? Depende do carro. Eu não sei como que é... Se é o pagamento. Olha os detalhes em cromada. Tem umas que os caras fazem muito bem feita. Outros que os caras fazem mais ou menos, né? Por isso que eu não ligo muito para a marca, galera. Tem gente, às vezes, que me critica. Mas eu não vou atrás de marca, não. Eu vou atrás da qualidade da miniatura, né? Olha a soleira aqui, legal. Porque depende do estilo da miniatura. É muito caprichada, né? Pega essa BMW aqui. Pega uma outra da mesma marca. Sem CBM, para você ver. Se não é mais forrequinha. Olha só isso, galera, por dentro. Olha. Bem feitinho. Olha que legal. Ela não abre muito a porta. Não dá para ver direito. Olha lá. Olha os bancos tudo automático. Automático, não elétrico, né? Olha que bacana isso, galera. Olha o câmbio. O joystick do câmbio. Estão vendo aqui? Que barato. Muito show, né? Bem feitinho, galera. Olha que legal. Está vendo? Quando os caras querem caprichar, os caras conseguem, galera. Tem que caprichar. Quando os caras querem caprichar, o negócio vira. Fica top. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu não deixei de mostrar nada. Mas é muito bonita, né? Muito bonita mesmo, ó. Essa saída aqui do escape, né? Sensacional, galera. Olha isso. É um carro imponente, né, galera? Olha, se eu tivesse condições, eu teria uma X6 10. E eu vou te falar, viu? Teria dessa aqui antiga. Ah, saiu só até 2017. Tá bom. Vamos ter a 2017, então. Porque olha, muito bonita, né? É isso aí, galera. Ficou com Deus? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa bela miniatura. E até mais, galera. Tchau, tchau. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma